Bem-vindos a mais um episódio do Happy Hacking Video Blog. E a gente vai começar 2017 um pouco diferente. Por duas razões. Primeiro porque esse vídeo vai ser ainda um pouco mais comprido do que a gente está acostumado a ter aqui no canal. E segundo porque vai ser um tema que não é passageiro como costuma ser, né? Eu sempre trato de coisinhas que momentaneamente eu tenho interesse e conto pra vocês alguma curiosidade. Mas esse tema de hoje é um tema que já faz um ano e meio que eu estou pesquisando e provavelmente eu vou continuar pesquisando por mais tempo e talvez até com mais vídeos aqui no canal. O tema é o Patinho Feio, que é um computador pioneiro brasileiro que foi desenvolvido na escola politécnica na década de 70. Essa aqui é uma das réplicas que eu estou montando, na verdade é a segunda. Ela ainda está sem os botões, sem as luzes. E essa vai ficar aqui no Garoa Hacker Club porque tem algumas pessoas que recentemente começaram a me ajudar nesse projeto. E a primeira réplica que eu construí, ela já tem os botões e os LEDs e é o que vocês vão ver no vídeo daqui a pouco. O vídeo em particular é uma aula que eu dei na Poli no começo desse ano agora a convite do professor Pedro Luiz Pisigat Correa. Eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de poder dar uma aula na USP e também agradecer a equipe técnica, o Hugo que sempre grava os nossos vídeos que está gravando esse aqui hoje também foi lá ajudar a fazer a gravação na Poli e o Newton da equipe de audiovisual da Poli também ajudou com a filmagem. Eu queria agradecer essas pessoas todas. e os detalhes desse projeto estão sendo publicados no Fórum Fiozeira que aparece o link aqui embaixo. Então vocês podem ler com todo detalhamento o que eu tenho feito e inclusive o que eu for fazer depois desse vídeo porque com certeza é um projeto que vai continuar por muito tempo. Espero que vocês gostem da aula e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Bom dia a todos. Bom, sejam todos bem-vindos então para a palestra de estudo de modelagens relacionadas com os personagens e computação. Inicialmente eu gostaria de introduzir o Felipe Sanches, o ex-aluno aqui da Escola Politécnica, junto com o Hugo Borges, também ex-aluno de engenharia elétrica em computação. Eles são pessoas envolvidas nesse tema de hardware livre e software livre que existe em toda uma comunidade que vocês vão conhecer melhor. Falando um pouquinho do profile do Felipe, o Felipe, ele é desenvolvedor do Google. Além disso, ele já teve uma empresa, foi a primeira empresa de impressora 3D no Brasil, ele notou. Essa empresa de 3D, isso há uns 4, 5 anos atrás. Depois vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso. Enfim, ele é muito envolvido com esse tema, hardware livre e software livre. Além de ser o fundador do Polygnu também, que é uma referência importante aqui para a Escola Politécnica da USP. Legal? Na questão do software livre. Então, passo a palavra, agradecer novamente a presença do Felipe e do Hugo, aqui, e a gente espera que essa interação, que essa cooperação continue, e que vocês também se interessem pelas questões que vão ser colocadas aqui, e possam também abrir novas orações para vocês. Obrigado, Felipe, obrigado, Hugo. Por favor, fique à vontade. Obrigado, professor, pela oportunidade do convite. E hoje, pessoal, eu vou falar para vocês sobre um projeto que eu tenho feito já há cerca de um ano e meio, de resgate histórico do computador Patinho Feio, que foi um computador pioneiro, desenvolvido aqui na Escola Politécnica na década de 70. Tenho meu contato aqui e o meu e-mail, caso vocês queiram trocar uma ideia, mas no último slide também vai ter mais informações. Bom, se vocês... Alguém que já foi lá na diretoria e viu o Patinho Feio lá? Quem já viu? Ok, poucos. Então, peguem um dia e vão lá ver. Ele está exposto ao público no vão ali no corredor da diretoria da Poli, está lá perto da porta do banheiro, que não é a posição mais nobre, mas é a posição que tem. Está lá o Patinho Feio exposto. Esse computador foi um dos protótipos que foram montados aqui. Não foi o primeiro, depois eu digo por quê. Dá para ver pela cara dele que não é exatamente o primeiro, mas é um dos... Acho que foram dois só que foram feitos. O outro não se sai do paradeiro, provavelmente virou sucata. Na época, esses materiais, os componentes eletrônicos eram muito caros. E há relatos de que um dos protótipos foi para a sala de projetos para os alunos reutilizarem as peças, removerem peças dele para fazer outros projetos. Então, não foi preservado. Já esse foi. Mas, infelizmente, não funciona mais. Então, é uma peça só para ser vista, não mais para ser operada. Então, a gente perdeu essa oportunidade de ver ele em funcionamento. Esse aqui é o painel frontal do computador numa foto da época, né, branco e preto. Então, dá para ver aqui algumas das chaves e das luzes que eram usadas para operar no computador. Naquela época, era assim que se usavam os computadores. E essa aqui é uma foto frontal da máquina. Eu arrisco dizer que mais ou menos em tamanho real nessa projeção. Eu acho que é um pouco maior do que isso. Mas eu acho que é do tamanho... É, um pouco maior do que isso. A lateral aqui é só a fonte de alimentação e do lado direito é o painel e atrás desse painel tem todas as placas de eletrônica. Então, metade do computador era só a fonte de alimentação. Isso porque naquela época eram usados os chips da família TTL, família 7.4, da primeira linha. A primeira versão dos chips TTL que ainda consumiam muita potência. Com o passar do tempo, foram surgindo o 7.4L, 7.4S, o LS, HC. As diversas variantes que são... A maioria delas compatível pino a pino, mas com melhorias na técnica de produção das pastilhas para a economia e, em alguns casos, até a velocidade. Mas esse aqui foi feito com a primeira linha de 7.4, então consumia muita potência, por isso precisava de uma fonte gigante. Metade do computador era a fonte de alimentação. Bom, lá na diretoria, nesse protótipo que está lá, tem esse adesivo dizendo que o Patinho Feio foi construído nos anos de 71 e 1972 pelos alunos da USP, no caso, alunos tanto de graduação quanto de pós. houve a parceria, houve a participação tanto de alunos de graduação quanto de pós, sendo considerado o primeiro computador nacional. Eu preciso abrir um parênteses aqui, porque não é minha função reacender um debate ou a discórdia entre as instituições, mas é importante, para a minha honestidade, dizer que 11 anos antes há relatos de um computador feito antes do Patinho Feio no ITA. Eu tentei entrar em contato com alguns dos professores, um já faleceu, eu entrei em contato, se não me engano, com o José L. Sriper, e ele me disse que não tem mais nada de documentação preservada. Eu adoraia. Nesse trabalho de busca e reconstrução da história técnica, seria maravilhoso ter acesso a esses materiais. Caso algum dia eu encontre materiais sobre o Zezinho, com todo prazer, pretendo fazer coisas similares de catalogar esses materiais e estudar. Mas, infelizmente, a gente não tem muita coisa a respeito desse computador do ITA. Tem os relatos das pessoas, sinceramente, eu não sei por que alguém mentiria, eu acredito nisso. Eu realmente acredito que teve um zerésimo computador feito no ITA, já que foi tão divulgado por aí que o patinho feio foi o primeiro, então esse aqui que seja o zerésimo, por questão de respeito, né? Bom, agora eu vou fazer uma grande digressão pra explicar como que eu cheguei no estudo do patinho feio. Existe um projeto chamado MAMI, que é um projeto de emulação. Quem aqui conhece o MAMI? Uma pessoa só conhece o MAMI aqui? Eu achei que todo mundo ia conhecer. Vocês já viram aquelas máquinas de fliperama com milhares de jogos numa única máquina? Essas máquinas, como é que elas têm milhares de jogos em uma única máquina? Porque, na verdade, elas rodam um emulador, que é um software que simula o funcionamento do hardware, no caso, de cada um dos dispositivos de hardware. Nessa época, que é bem mais recente do que o patinho feio, né? A maioria desses jogos aqui são da década de 90, final da década de 90, talvez final 80, 90, né? Mas, nessa época, as placas eram feitas especificamente para cada jogo. Cada jogo tinha uma placa própria. Isso aqui é um exemplo de um jogo desses que nessas máquinas multijogo você joga. Isso é um jogo. E só roda um jogo nessa placa. Às vezes, tem placas que rodam dois, três, dez, quinze jogos, que são arquiteturas de desenvolvimento dos fabricantes de consoles, de máquinas de arcade, né? Mas, ainda assim, existe um acoplamento muito grande entre o hardware e o software. Quando se desenvolve um jogo, pelo menos na década de 80 e 90, quando se desenvolveu um jogo de fliperama, se desenvolveu o hardware junto de acordo com as demandas das capacidades gráficas, o tipo de operação, o tipo de funcionalidade que você vai querer ter naquele jogo, leva à decisão de quantos chips de som eu vou ter, qual tipo de características que eu tenho no circuito de vídeo, né? Essas demandas do projetista de software acabam levando, servindo de input para a equipe de hardware que projeta uma placa e fabrica ela dedicada para aquela função. Então, por causa disso, existem milhares e milhares de arquiteturas em grande parte parecidas, com muitas coisas em comum, mas também com muitas divergências. Então, cada máquina é diferente, é única. Então, por causa disso, o Mami optou para para fazer a preservação histórica dessas máquinas por meio da emulação do detalhe do hardware de cada uma dessas placas. Então, cada jogo que você roda numa máquina dessas tem um conhecimento, alguém teve que estudar o circuito de uma placa dessas, entender qual é a nuance, qual é a especificidade daquele dispositivo de hardware e escrever rotinas de simulação que se adequem a replicar no ambiente virtual do computador o mesmo tipo de contexto para a execução do software. Porque o software em si está nesses chips, tem uns chips grandes aqui, tipo esses dois aqui, esse grandão aqui, são chips de memória, são chips de ROM, que guardam o conteúdo do software. Então, alguém grava o software nesses chips, espeta nas placas ou solda, no caso aqui está soldado, tem vezes que é soquetado, e aí, esse software roda naquele ambiente de execução. Tem aquele, esses jogos não tem sistema operacional, eles rodam direto na placa, então o jogo é o próprio driver do hardware específico. Então tem uma biblioteca gigantesca de emulação de sistemas. E a motivação do Mami não é viabilizar que as pessoas joguem videogames de graça. Isso é um efeito colateral agradável. A meta é preservar a história dos arcades que estão aos poucos sendo detonados. Cada vez mais a gente tem arcades abandonados, máquinas sendo destruídas. É uma parte da cultura que está sendo perdida pelo descaso de quem não tem mais o interesse comercial em preservar essas máquinas e acaba sendo deixado de lado. Enfim, essas são algumas imagens para vocês terem uma ideia de qual é o estado dos arcades hoje em dia. Enfim, além disso, eu tenho algumas memórias pessoais minhas. Nostalgia mesmo. 20 anos atrás, aproximadamente, eu joguei num fliperama esse jogo. Lá no Shopping Center Norte tinha um centro de arcades que tinha essa máquina. Essa máquina aqui me traz memórias boas, mas hoje em dia eu não consigo mais jogar nela porque ela não existe mais. Na verdade, existem. Uma ou outra. O legal dessa máquina é que ela não é só um videogame. Você senta no gabinete e tem todo o movimento de motores de acordo com o jogo. Isso foi marcante para mim. Hoje em dia, isso aqui é um colecionador que tem hoje em dia essa máquina. Ela está toda detonada e o cara está aos poucos tentando reconstruir e tem a placa mesmo de verdade dela lá, tem que fazer os reparos para fazer a placa voltar a funcionar. Mas é um sofrimento para a gente conseguir resgatar essa experiência que a gente teve, essas memórias que a gente teve no passado. Existem casos raros como esse onde essa máquina foi completamente restaurada e colocada em exibição num museu de, se não me engano, um museu multimídia de Nova York ou alguma coisa assim. Eu preciso verificar a informação de qual museu foi. Mas isso era uma instalação que tinha arcades de 20 anos atrás. Esse arcade na verdade é de 1988, então é mais do que 20 anos atrás. Enfim. Só que quando você roda o MAMI, hoje em dia, esse jogo funciona no MAMI, só que é isso que você vê. Você vê sua tela. No MAMI você vê só o que aparece no vídeo. A experiência de sentar num gabinete e jogar com movimentos motores, a geometria mesmo do gabinete, a arte do gabinete, tudo isso não é ainda de forma sistemática preservado junto ao projeto MAMI. e eu estava com essa ideia na cabeça. Falei, vamos ver o que eu posso fazer para tentar chegar o mais próximo possível, aqui é uma placa que eu já mostrei aqui, o mais próximo possível dessa experiência. Como que eu consigo fazer um emulador sair disso e virar algo próximo disso? É claro que não vai ser um substituto, mas eu queria melhorar a experiência do usuário do emulador, entendendo que o emulador é uma forma de museu, é uma espécie de museu em forma de código fonte de emulação. Bom, então eu fiz modelos 3D, está ruim de ver aqui, mas eu acho que vocês conseguem imaginar que vocês já conhecem o formato dela, eu fiz um modelo 3D do gabinete tentando imitar o aspecto visual. Gastei muitas horas fazendo isso aí, o problema é que para fazer isso a gente tem que desenhar num CAD, e desenhar num CAD leva um esforço muito grande, e como eu disse, são milhares e milhares de máquinas, e como que eu vou fazer para preservar a história de milhares e milhares de máquinas, se eu preciso de muitas e muitas horas para cada uma, e ainda assim o resultado final é a minha percepção subjetiva de qual é a geometria dessas coisas. Se eu quiser fazer uma preservação séria, verdadeira, eu acho que criar os modelos manualmente não é a melhor opção, a melhor opção seria eu usar um scanner, por exemplo, um scanner 3D, e capturar a geometria daquele objeto direto pelos fatos do sensor de captura da geometria. Então isso seria uma coisa mais precisa do ponto de vista de preservação histórica. Eu vim aqui na Poli em novembro de 2015 para falar com a professora Roseli, porque eu lembro que durante a graduação eu fui estagiário no LSI no projeto de televisão digital, e eu lembro que lá no LSI tinha a Caverana Digital, acho que ainda tem, que eles têm as instalações, projeções e tal, então eles tinham esse foco multimídia, e eu pensei, bom, talvez eles tenham acesso a um scanner 3D. Apesar de eu ter trabalhado durante três anos na minha empresa de impressora 3D, eu nunca tive um scanner 3D, eu tive muitas impressoras 3D, mas scanner nenhum. Então eu vim aqui falar com a Roseli para ver se talvez estabelecer uma parceria com a LSI, alguma coisa. Queria ver o que era possível fazer. Só que no dia que eu vim aqui, como eu não tinha avisado para ela, eu acabei desencontrando, eu não conseguia achar a Roseli naquele dia. Aí eu passei na sala do professor João José Neto, e o professor João José Neto, que eu acho que vocês conhecem, é uma figura carismática, e ele tem uma importância ímpar nessa história toda da computação brasileira, porque ele participou junto com vários outros professores aqui da Poli, do projeto do Patinho Feio. E eu mostrei para ele essas coisas que eu estava fazendo, e falei, mas professor, eu sempre me sinto prestando um serviço à memória da computação, dos fliperamas, dos computadores antigos, exterior, estrangeira. O que existe nacional aqui? Eu me lembro do Patinho Feio. Você tem alguma coisa do Patinho Feio? Eu falo, bom, peraí, aí ele foi lá, abriu assim, naquela pilha de papéis que ele tinha na mesa, no meio assim, leva, estuda e me traz de volta. O documento que ele pôs na minha mão, talvez seja difícil de ver aí, mas o nome dele é Montadora do Patinho Feio, do Massola, João José Neto e Moche Bain, de julho de 1977. publicação do Laboratório dos Sistemas Digitais, né? Eu olhei aquilo e falei, tá, beleza, mas você tem outra cópia disso, né? Ele, ah, ah. Eu levei pra casa na mochila abraçada, assim, morrendo de medo de perder aquilo, que era um material único, né? Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi escanear o material e gerar um PDF. Então, são umas, sei lá, cento e poucas páginas. Scaniei, gerei o PDF e publiquei esse PDF no Internet Archive. Alguém já ouviu falar do Internet Archive aqui? O Internet Archive tem o propósito de ser uma biblioteca multimídia pra preservação histórica de todas, vários tipos, várias frentes de cultura, né? Várias mídias, né? Então, eles fazem, o projeto mais popular deles, eu acho que é o Wayback Machine, que é um backup da web. Então, se você tem um site que você visitou e que saiu do ar, talvez esse site tenha tido um backup em algum momento do passado. Então, você vai lá no Wayback Machine, coloca o URL que está quebrado aqui, aí ele vê lá na base de dados dele e fala, ah, mas eu tenho, sei lá, 15 cópias em várias datas, você pode inclusive ver como que foi variando na linha do tempo o site. Recentemente, eles fizeram, divulgaram as alterações que a administração do Donald Trump está fazendo no site sobre políticas ambientais, aquecimento global, que o Donald Trump está tirando tudo, mas você vai lá no Wayback Machine e você vê como era o site do governo dos Estados Unidos antes do Donald Trump e aí você vê lá todas as referências a aquecimento global que foram removidas. Enfim, é uma cápsula do tempo da web. E eles arquivam também documentos. então eu publiquei esses PDFs lá. Então, na verdade, além desse PDF do manual do montador, eu também publiquei vários outros documentos que eu acabei achando depois, porque na referência bibliográfica desse documento ele citava vários outros. Aí eu fui na biblioteca aqui da Elétrica, emprestei os livros. Como eu não tenho mais a carteirinha porque eu não sou mais aluno, o próprio professor João José Neto me ajudou tirando em nome dele, com a tutela dele, para poder fazer essa digitalização. Então, eu estou digitalizando absolutamente tudo que eu acho de documentação sobre o patinho feio. E aqui eu vou mostrar alguns trechos desse documento porque esse aqui foi o documento mais importante que deu início a tudo isso. Como eu disse, ele é o montador do patinho, é o manual do montador do patinho feio. O que é o montador? Montador é o termo em português para a Assembler, que seria o programa que lê um código-fonte escrito na linguagem de máquina com os mnemônicos de Assembler e gera o código-objeto. Então, o patinho feio tinha um Assembler. E aí, o pessoal lá, o João José Neto, o Mochibain e o Massola redigiram um manual de usuário do Assembler. O legal desse manual é que, olha só, primeiro, capítulo 1 e capítulo 2 tem lá a introdução e noções básicas de computação digital. Desde formas de bases numéricas, números binários, meia-soma, todas aquelas coisas que a gente vê de conceitos básicos de computação digital tem uma introdução rápida aqui. E portas booleanas, lei de DeMorgan, essas coisas. Aí, o capítulo 3, capítulo 4, já começa a entrar em detalhes do computador. Então, aqui, o capítulo 3 é a descrição sucinta do minicomputador do patinho feio. Então, ele fala como é que é o perfil de memória, registradores, etc. E aqui, mas é uma visão geral de como funciona o Assembler em si. E aí, aqui, tá o tesouro. No capítulo 5, a gente tem as instruções do código de máquina no computador. Uma a uma, explicando como que essas instruções funcionam. Isso é o que é necessário para você escrever um emulador. Porque, basicamente, um emulador, ele é um pedaço de software que substitui um hardware. Então, é um sistema de software que tem um comportamento equivalente ao dispositivo de hardware. Então, para você escrever um emulador, você precisa saber como funciona o hardware e escrever o software equivalente, mimetizando os comportamentos. então, saber item a item as instruções é essencial para você emular uma CPU. No caso, aqui, um computador completo. Eu vou mostrar alguns exemplos de como se escreve um emulador. Vou mostrar aqui código-fonte. Se a gente for ver a instrução PLA, PLA é pula. Interessante, né? Porque a maioria dos mnemônicos de linguagens assembly costumam ser em inglês. Porque são CPUs feitas no exterior que usam o inglês para descrever as instruções. No caso do patinho feio, as instruções são em português. Os mnemônicos também. PLA é pula. E pula é como o jump de várias outras arquiteturas. Então, ele tem aqui código de máquina 0NNN. O que significa isso aqui? Isso aqui é um número onde cada dígito é um dígito hexadecimal. Os dígitos hexadecimais vão de 0 a F. São 16 valores. Se você faz a conversão de um valor hexadecimal para a representação binária, você usa 4 bits. Que é de 0, 0, 0, 0 até 1, 1, 1, 1, 1. Então, só que você tem 4 aqui. Então, 4 vezes 4 bits se dá 16 bits. Então, cada 2 desse aqui é um byte. A gente costuma dizer que o primeiro byte é o opcode, é o código da operação, e o segundo byte é o operando. E esse é o formato da instrução. É como a instrução é codificada em valor numérico. Então, o opcode tem os 4 bits altos do opcode sendo 0 indicam que é uma instrução de pula. Todo o resto, os 4 bits baixos do opcode e os 8 bits do operando juntos, concatenados, formam um número de 12 bits que representam o endereço de memória para onde vai ser feito o pulo. Então, se são 12 bits de endereço, e que a gente pode ver aqui no painel que esse painel aqui é uma réplica que eu montei do patinho feio, né? Então, a gente tem os LEDs mostrando o status de cada um dos registradores do fluxo de dados da CPU. Você pode ver que do lado direito, esses que já estão piscando aqui são os de 12 bits, que é o registrador de endereço, por exemplo, é o que armazena qual é o endereço da memória que será lido em determinado instante. Tem 12 bits de endereçamento da memória. Se a memória tem 12 bits de endereçamento, quantas posturas de memória a gente tem? 2 elevado a 12, que dá 4.096. 2 elevado a 10 é 1.024, que é 1K, e os outros 2 bits, 2 elevado a 2, 4. Então, 4K. 4 kiloposições de memória. Veja que eu não disse 4 kilobytes, eu disse 4 kiloposições, porque cada posição de memória tem uma informação, que pode ser um byte, pode ser, né? Pode ser uma quantidade arbitrária de bits. Os computadores de hoje em dia padronizaram trabalhar com blocos de informação de 8 bits chamado byte. Mas existem arquiteturas que trabalham com barramento de dados diferentes. Opa, Tim Feio usa o byte de 8 bits. Então, o barramento é de 8 bits, é 1 byte, então, são 4 kiloposições com 1 byte em cada posição, são 4 kilobytes mesmo. 4 kilobytes de memória. E esses 4 kilobytes são endereçados por esses 12 bits aqui na instrução pula. Beleza, como é que a gente implementa um emulador que quando lê da memória emulada, que é um bloco, um bloco de bytes lá na memória do computador hospedeiro, que essa memória, esse bloco de bytes no computador hospedeiro imita, emula a memória de verdade do sistema original. Então, quando o emulador lê desse bloco de bytes um valor numérico, 2 bytes, né? Como que ele sabe que isso aqui é um pula e implementa o comportamento disso? Bom, é isso que eu vou mostrar no próximo slide. Aqui a gente tem, no código fonte do Mami, tem lá o arquivinho de emulação que eu criei para o Patinho Feio, que uma parte dele é isso. Você tem um switch com o valor do upcode, ele faz uma operação E, booleana, com 0xf0, ou seja, 0xf0 são os 4 bits altos ligados e os 4 bits baixos desligados. Quando você faz isso aqui, você está mascarando, você está falando ignora todo o resto, pega só os bits altos, zero os bits baixos. Agora, verifica qual foi o valor que deu. Se deu zero, é a instrução pula, né? deu zero, mascarou aqui, deu zero, é porque o byte alto era zero. Se o byte alto era zero, é pula. Se o byte alto era 1, então é um pula indexado. Se o byte alto era, o byte não, o nibble alto, os 4 bits altos, vale 2, então é uma instrução de armazenamento em memória. Se vale 3, os 4 bits mais altos, então é armazenamento indexado. Então, são os vários tipos de instrução aqui, né? E a implementação é isso, você tem um bloquinho de código em C que faz o que a instrução fazia. No caso aqui, quando a instrução é pula, ele vai computar o endereço efetivo pegando a parte, a parte baixa do opcode, jogando ela 8 bits para cima, agora eu vou precisar desenhar, vamos lá. Eu tenho opcode e eu tenho operando. No caso dos registradores internos ali, o opcode vem no RI, que é o registrador de instrução, e o operando vem no RD, que é o registrador de dados. São dois registradores internos da CPU que guardam esses valores de opcode operando. Então, a parte alta, os 4 bits altos aqui, se forem 0000, correspondem à instrução pula. E todo o resto é o valor de 12 bits do endereço. Então, como é que ele faz aqui? Pega o valor do opcode e faz uma máscara com a parte baixa. Então, eu estou pegando esse pedacinho aqui. a parte baixa, que é aquele primeiro N lá daquela anotação que era 0 N N N, o formato da instrução. Estou pegando esse daqui. Aí, faz um shift para a esquerda de 8 bits. Então, esse valor numérico aqui, que é um valor de 0 a 16, no resultado final, vamos botar aqui o resultado final. Ele inicialmente está aqui, eu vou shiftar ele 8 posições para cá. Então, eu vou basicamente trazer ele aqui para o topo. Então, aqui eu tenho 4 bits, 4 bits, 4 bits. Então, esses aqui vão shiftar 8. Então, aqui multiplicou por 256. Isso? É. Então, basicamente multiplica o valor por 256. Aí, faz um ou, e aí o ou é para você juntar coisas. o que for 0 e o que for 1, o 1, o 1 entra, onde for 0. Lê um byte da memória, isso aqui é uma macro do operador, do emulador, que lê da memória emulada na posição apontada pelo program counter, que é o registrador que diz onde está a instrução atual sendo executada. O program counter já tinha sido incrementado, porque o processador ele tem fases de execução onde a primeira fase ele lê um byte do upcode e incrementa o contador de instrução, o program counter. Aí depois ele lê o operando e incrementa de novo. Então, o efeito colateral dessa instrução é que o program counter vai avançar duas possibilidades de memória para estar apontando para a próxima instrução. Essa é uma instrução que a gente chama de instrução longa. É uma instrução que gasta dois bytes da memória para ser codificada. Claro, esses dois bytes, pega o primeiro e pega o segundo. na hora que você vai começar a executar ele está apontando aqui. Aí ele lê, faz a operação de fetch, lê da memória esse valor, guarda no registrador de instrução e incrementa. Aí chega aqui e ele vai ah, mas é um pula. Ah, então pega mais um, então pega esse aqui, joga para o registrador de dados e incrementa de novo. Então no final da operação ele vai estar apontando para o byte do upcode da próxima instrução. Então é isso. Esse valor que ele pegou é um valor de 8 bits. Esse valor de 8 bits vai estar no operando aqui e vai ser colocado junto aqui. Desculpa, aqui nesse 8 bits baixos aqui do resultado final. Então os 8 bits embaixo e os 4 bits jogados 8 para cima dá o valor de 12 bits do endereço de memória. Essa linha aqui fez isso. Pegou o upcode, pegou o operando, juntou tudo. Tem uma funçãozinha compute effective address porque tem mais umas coisas que eu não vou discutir agora que tem modos de endereçamento indireto, tem algumas outras coisas que não vem ao caso aqui agora. Mas enfim, ele decide qual é o endereço para onde tem que pular. E incrementa aqui, incrementa o computador. E aí o program counter passa a valer o endereço. O endereço é efeito colateral. Então essa variável endereço tem justamente o endereço efetivo e vai ser armazenado no program counter. De modo que na próxima instrução o program counter já esteja apontando para a próxima instrução. Então esse bloquinho de código pequeno é meio denso, ele faz muitas coisas mas é relativamente simples. Tem instruções mais complicadas. Pode ver que essa aqui é um pouquinho mais complicada porque ela tem indexação de memória e tal. Enfim. Mas é isso. Basicamente para você escrever o emulador você tem que saber muito bem o que é que o hardware faz para você escrever a simulação correta. Para você descrever em software o que o hardware fazia. Outro exemplo aqui é o PLAX é o Pula Indexado. Esse X vem provavelmente esse X vem da nomenclatura dos computadores IBM 1130. Tinha um computador da IBM o IBM 1130 que era usado aqui na Poli nessa época. e tinha também o HP 2116B e tinha também um outro computador que era um computador da Borrows. Acho que é com um H aqui talvez. É isso, né? Então esses aqui se não me engano eram os três grandes computadores que tinham aqui na Poli naquela época e que foram usados no desenvolvimento do projeto do patinho feio como ferramenta auxiliar. tiveram várias coisas que foram feitas nesses computadores para automatizar a validação de circuito. Tem várias teses de mestrado que falam dessas coisas. Então tem alguns materiais que a gente acha por exemplo fitas perfuradas com código de IBM 1130 em vez de código do patinho feio. É importante também faz parte da história. Inclusive é curioso mencionar que a IBM está fazendo 100 anos no Brasil este ano. Mas enfim. Essa instrução o X de indexado provavelmente eu acho isso é palpite meu, tá? Eu acho que veio do IBM 1130 porque no código os mnemônicos de instrução eles tinham instruções indexadas também e eles usavam o X por causa da palavra index de indexação de memória que às vezes é escrito como IDX então esse X aqui acho que vem do index. Enfim. Memória indexada aqui ele explica como que é e aí a mesma coisa a gente vê que é essa segunda instrução aqui que faz um pouquinho diferente. Não vou entrar no detalhe aqui. Tem outras instruções por exemplo tem a instrução SUS que é subtrai um ou salta. Ela é usada para fazer loops. Sabe quando você vai executar um bloco de código e você precisa executar ele uma certa quantidade de vezes? aí você tem uma variável contadora o for i igual a zero i menor que quantidade de loops i mais mais e o bloco de código c isso em assembly é feito com instruções específicas que auxiliam esses loops. Então a gente tem que emular essas instruções também. Na verdade você tem que emular o comportamento de todas as instruções da CPU. Então aqui ele explica como é que faz ele mostra aqui um exemplo define uma constante aí tem uma label que é um endereço de memória a instrução SUS pula enfim eu também não vou entrar em detalhe aqui. Beleza. Essa plaquinha aqui é a plaquinha que está colocada na frente do potinho feio que está em exposição lá na diretoria e ela dá uma visão geral de quais são as características do computador. Ele é um computador de 8 bits com a memória principal de 4 kilobytes como a gente já viu os 12 bits de endereçamento ciclo de máquina de 2 microsegundos então eles não falavam a velocidade do computador pela frequência eles falavam pelo período o período da instrução é de 2 microsegundos que se não me engano dá 500 kilohertz ou meio megahertz 500 megahertz é mais bonito se falar mas é a mesma coisa ciclo de máquina tá interfaces unidade de fita de papel impressora terminal de vídeo de plotter e linguagem assembly na verdade aqui dava pra adicionar também o patol que era uma variante do algol feita pro pato o patol foi feita aqui pelo professor João José Neto junto com outros pesquisadores se não me engano Sebastião Barreto fez o o o compilador de patol tá ele fala aqui de fita perfurada fita de papel vou mostrar pra vocês uma fita de papel então essas fitas aí ó tem uma aqui essa fita não é minha tá essa fita é emprestada pra mim do do Sebastião Barreto e é uma fita longa né cheia de furinhos a forma de armazenamento de dados é por meio de fita perfurada tá basicamente cada cada linhazinha dessa aqui é um é um byte exceto uma linha fina no meio que é só pra guia de tração mas você tem oito no máximo oito furos por linha aqui que dá um byte tá eu não vou falar muito aqui sobre a fita perfurada porque na verdade eu tenho um vídeo no meu canal lá do youtube o happy hacking video blog onde eu falo por 50 minutos sobre fita perfurada então se vocês realmente estão interessados em saber sobre fita perfurada eu vou passar o link depois pra vocês verem no blog tá bom por que que eu tô falando de fita perfurada porque eu precisava de software pra testar o emulador não adianta você fazer um emulador e não ter software pra rodar nele e aí o único software que eu tinha acesso do patinho feio naquela época no finalzinho no finalzinho de 2015 era um exemplo do manual então o manual tinha escaneado um pedacinho de fita com um hello world escrito em assembly do patinho feio então eu analisei esses furinhos pra ver quais são os valores numéricos pra saber quais são as instruções que correspondem e carreguei isso no emulador o Mami ele tem uma coisa muito legal que é um modo de debugger você pode abrir ele com menos debug e em vez dele abrir a emulação e rodar o jogo rodar o computador e etc a emulação do computador ele interrompe a emulação deixa pausar a emulação e te abre um debugger que permite que você veja o código assembly o conteúdo da memória então aqui ó zero 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 pô isso aqui é uma instrução pula né o primeiro o byte os 4 bits mais altos do upcode valem zero então isso aqui é uma instrução de pula e os outros 12 bits é zero 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 então é pula para o endereço zero então aqui ó pula para o endereço zero né e aí tem as outras instruções ó carreguei indexado esses valores aqui o 5 é carreguei indexado e o resto é decodificado aqui ó 016 é o endereço então o valor do registrador de índice mais aquele endereço então beleza isso aqui eu não tenho certeza se é isso mas é isso isso aqui é o conteúdo da fita tendo o conteúdo da fita no emulador eu posso rodar ele passo a passo executando e observando as iterações da emulação uma instrução por vez isso permite que eu possa ver nuances de erros de simulação erros de emulação né se eu tiver implementado incorretamente uma instrução eu vou ver que o código faz sentido até um ponto e de repente ele faz uma coisa maluca que não faz mais sentido aqui tem alguma coisa errada a gente volta vê com mais calma revê a documentação realmente a instrução tinha um comportamento ligeiramente distinto e a gente corrige a emulação então o debugger é extremamente importante para isso e também é evidência de que o projeto Mami não é só para jogar videogame ele tem um debugger ele é para estudar o funcionamento interno também desses videogames computadores etc a fita perfurada ela era lida num leitor que vinha junto com uma máquina maior que é chamada de teletype essa aqui é uma teletype na verdade é o nome do fabricante mas acabou igual o Bombril as pessoas falam que é uma teletype é uma máquina que tem um teclado para entrada de dados um para saída de dados e uma interface leitora de fita e em algumas vezes uma interface perfuradora de fita perceba que as fitas elas só podem ser gravadas uma vez uma vez que você gravou você tem que botar uma fita virgem para gravar mais informação nela uma vez que ela está gravada ela só pode ser lida porque não tem como tirar o furo dá para você fazer furo a mais mas tirar o furo não dá bom aí com base nessa informação eu consegui escrever esse emulador e fazer ele funcionar e eu fiz uma interface bem tosquinha simples com uma uma interface parecida mas não é exatamente idêntica a do patinho feio vou botar aqui então isso aí é o o patinho feio ele é assim e eu fiz um negócio parecido ele tem os registradores do fluxo de dados e os os LEDs acendem e apagam aqui muda de cor as bolinhas com isso dá para clicar e usar o teclado como se fosse a operação de chaves então toda vez que eu mudo a posição de uma chave na verdade eu mapeio por uma tecla do teclado eu apertei o teclado é como se estivesse mudando a posição da tecla e os LEDs acendendo dá para ver bom eu fiz isso mostrei para o professor João José Neto aí ele falou mas o patinho feio não é azul aí eu fiz a interface verde beleza quando eu fiz a interface verde eu aproveitei para colocar os botões extra que são aqueles outros botões que eu não tinha colocado ainda aqui vale a pena mostrar para vocês qual é o significado desses botões bom vou fazer um breve tutorial de como que se opera o patinho feio esse aqui é uma réplica que eu estou montando que não está funcional ainda a ideia é pegar o emulador que já funciona do Mami e portar ele para funcionar num Arduino e o Arduino ligando nos LEDs e botões mas como vocês podem ver eu não terminei a fiação ainda e o software que está aqui dentro basicamente só pisca luzes aleatórias ainda não é um emulador rodando aqui mas é possível a única coisa que não é possível é emular corretamente a memória porque o chip do Arduino que eu estou usando aqui ele tem acho que ele tem exatamente a mesma quantidade é mais ou menos da mesma ordem de grandeza de quantidade de memória que o patinho feio tinha só que ele tem que ter memória para a execução do software em si além de ter o resto para a emulação da memória do sistema original então não é memória suficiente eu fiz a conta e não dá então se eu quiser rodar isso aqui com o Arduino emulando o sistema completo com a quantidade certa de memória para rodar todo e qualquer software que rodava originalmente eu vou precisar colocar um chip de memória RAM externa talvez uma RAM com interface do IC para ter uma quantidade pequena de pinos com quantidade de memória suficiente e interface passear pelos pinos do Arduino não posso usar a própria memória RAM do sistema hospedeiro do microcontrolador AVR porque não é suficiente então tudo bem a gente coloca uma memória RAM externa mas isso não é prioridade do momento tanto é que eu interrompi a construção disso para fazer outras coisas mais importantes em algum momento eu vou acabar de fazer a instalação disso aqui que a ideia é ser um painel didático mesmo para mostrar a operação por enquanto vocês vão ter que imaginar mas a forma de operação do patinho feio era quando você liga ele ele vai ter um estado inicial da memória que tem todos os registradores com um valor conhecido esse valor conhecido inclusive quando você olha para os esquemáticos você vai ver que tem um sinal lá chamado LAL no circuito que é limpa ao ligar é um sinal que é verdadeiro só nos primeiros milissegundos após o fornecimento de energia ao circuito ele gera um pulso lá defasado para resetar todos os flip-flops todos os registradores para um valor conhecido então tem esse sinal limpo ao ligar que acontece durante o boot ou acontece também quando você aperta esse botão que é o botão preparação preparação é a palavra portuguesa para um termo conhecido em computação que é o reset preparação prepara reconfigura todos os valores aqui para um estado conhecido inicial de operação beleza tem o fluxo de dados que é esse diagrama aqui de cima se vocês conhecem a arquitetura de processadores uma abordagem clássica é você separar uma CPU em fluxo de dados que são elementos passivos e a unidade de controle que são toda a lógica que faz o sequenciamento das instruções e aí a unidade de controle gera sinais para manipular os elementos passivos do fluxo de dados para fazer cópia de transistores cópia de registradores fazer transferência de valores dos registradores ou jogar os dados para a ULA esse aqui é o símbolo da ULA que é a unidade de lógica aritmética para fazer operações aritméticas e lógicas beleza então tem aqui na parte de cima o fluxo de dados e não está representado aqui a unidade de controle e a parte de baixo são os inputs do usuário assim como algumas luzes auxiliares para a operação no computador quando você liga o computador não tem nada na memória porque a memória dele era de núcleo de ferrite então toda vez que você ligava você tinha que inserir o computador inserir os dados no computador para fazer a sequência de bootstrap aí eu acho que vale a pena contar uma história interessante que vocês sabem de onde vem a palavra boot quando você liga o computador você vai dar o boot no computador boot é de bota mesmo bootstrap é o nome completo bootstrap é aquela alcinha do calçado e existia uma lenda de um menino que voava puxando a si próprio pela alcinha do sapato pull yourself up by your own bootstraps e por causa dessa lenda de que ele era capaz de levantar a si próprio os engenheiros cientistas de computação adotaram esse termo de bootstrap para fazer referência ao procedimento de inicialização do computador que basicamente é onde o computador inicializa a si próprio o computador levanta a si próprio pela própria alcinha do sapato porque a primeira rotina que é executada por um computador na hora que você liga inicializa prepara o ambiente para uma camada superior do sistema que vai ter acesso a uma quantidade de recursos maior que por sua vez faz uma nova etapa de inicialização de outros subsistemas até o momento que você chega no prompt do usuário e o modo de vídeo e o login para as aplicações do usuário então essa sequência de escalar capacidades inicialização de todos os dispositivos do computador é a sequência do computador inicializando a si próprio por isso que se usa esse termo beleza então o bootstrap naquela época era feito manualmente então o bootstrap era você pegar e inserir na memória os valores do programa não tinha BIOS tinha o cara que inseria o programa lá só que obviamente você não vai inserir um programa desse tamanho você não vai inserir centenas e centenas de bytes você vai querer fazer a menor coisa possível que te coloque o computador numa situação operacional então para carregar um programa na memória você tinha que usando essas chaves que são 12 são 12 chaves justamente porque a gente tem 12 bits de endereçamento você colocava o valor do endereço então vamos supor que eu vou carregar um programa na posição de memória F80 então chavinha para cima para cima para cima para cima 4 bits 1 são o valor F os próximos 4 vão ser o valor 8 então é para cima para baixo para baixo para baixo esse é o valor binário 8 F8 e o 0 é tudo para baixo beleza F80 o endereço F80 é importante porque do endereço F80 para cima até o FFF esses últimos 128 bytes podiam ser protegidos tem um botão aqui memória liberada ou protegida liberada você consegue por software escrever lá se tiver protegida e você rodar uma instrução que tenta escrever naquela faixa de endereços o computador simplesmente ignora a memória está bloqueada contra a escrita isso aqui é importante porque era ali que a gente colocava o programa o loader o loader é o programa responsável por ler de um periférico de uma interface leitura de fita os outros programas que você vai querer executar quando você quer executar um programa você coloca a fita do seu programa na leitura e executa o loader e aí o loader lê a fita carrega para a memória e você pode executar o programa então o loader era armazenado nessa parte alta da memória que podia ser protegida porque assim se você tivesse um bug na rotina do usuário um programa feito pelo usuário que tenta escrever em cima do loader inadequadamente ele vai bloquear e pelo menos você preserva você não ter que fazer todo o bootstrap de novo com aquele bloco de dados importantes do teu boot está disponível ainda o loader está disponível acontece que o loader 128 bytes ainda é muita coisa porque você tem que colocar um endereço né f800 aí você aperta esse botão aqui que é o endereçamento esses seis botões são os botões que selecionam o modo de operação do computador ele tem um modo normal que é o modo onde o computador simplesmente executa uma instrução após a outra sem parar tem dois modos de depuração que são parecidos com essa interface aqui com essa opção de você ir apertando uma tecla que vai executando uma instrução e para deixa eu ver o que aconteceu outra instrução para deixa eu ver o que aconteceu o computador original tinha isso também que nos modos instrução única que rodava uma instrução por vez e o modo ciclo único que executava um ciclo de instrução por vez porque na verdade uma instrução de computador é um pequeno algoritmo é um pequeno programinha de micro operações que implementa o comportamento daquela instrução então eu tinha um modo de depuração ciclo único também que permitia ver micro operação por micro operação por dentro como era e aí esses são os três primeiros modos de operação os outros três modos de operação também tem esse retângulo laranja esse retângulo laranja tudo que for laranja aqui no painel é relativo à memória isso foi um artifício utilizado pelos projetistas para fazer o painel ser o mais didático possível então eles usaram um código de cor o que é laranja esse bloco aqui no fluxo de dados é a memória então os botões relativos à configuração da memória o proteger fixo sequencial e esses três aqui estão laranja então quais são os três modos de operação relativos à memória tem o modo de endereçamento então quando você aperta aqui ele ativa endereçamento e aí o endereço que tiver aqui se eu der a partida esse botão vermelho é o botão de partida na hora que eu dou a partida no modo de endereçamento ele copia o conteúdo das chaves para o registrador de endereços de modo que eu vou poder depois usar isso para escrever ou ler coisas da memória tem o modo armazenamento que é esse botão aqui que quando eu dou partida ele pega os oito bits baixos e escreve na memória na posição que estiver endereçada então o registrador de endereços está selecionando uma certa posição de memória na hora que eu coloco um dado aqui dou partida no modo de endereçamento ele copia esses dados para aquela posição específica da memória e de forma análoga tem o modo exposição que é para você ver o que tem na memória então você coloca no modo exposição quando você dá a partida ele pega o endereço que tiver aqui lê da memória e joga para o registrador acumulador se não me engano ou para o registrador de dados da memória aqui eu não me falha a memória beleza e é isso esses são os seis modos de operação essas luzes aqui em cima são as luzes que mostram qual é a fase de uma instrução que está sendo executada porque como eu disse você tem micro operações que compõem uma instrução então se você for fazer a depuração ciclo por ciclo você vai ver essas luzes avançando as primeiras duas luzes são os ciclos de busca que a gente costuma ver em inglês como ciclo de fetch por que são duas? porque algumas instruções precisam de dois bytes que é o upcode e o operando outras instruções são simples tem um byte só que já diz o que ela faz por exemplo uma instrução simples é inc incremento acumulador é um byte só é o valor nove e é a instrução de incremento acumulador é um byte só tem um único ciclo de fetch então aqui ele vai executar o ciclo um na hora que você for pro próximo já pula direto pro três porque não tem o ciclo dois aí o três e o quatro são os ciclos de execução que são os ciclos que são usados pra de fato fazer o que a instrução tem que fazer e depois indexação e modo indireto são formas de acesso à memória e justamente o acesso indireto que são os ciclos seis e sete são as coisas que caracterizam o segundo modelo do patinho feio o protótipo que a gente tem em exposição aqui na Poli é o segundo modelo que foi o que adicionou no circuito o modo de acesso indireto à memória que são esses dois ciclos a mais o primeiro o primeiro modelo não tinha isso tá uma vez que a gente carregou na memória aí bota no modo normal da partida e ele executa desde que você enderece o ponto certo vamos lá esse emulador eu escrevi em C e compilei ele pra rodar nativo como um aplicativo desktop roda o emulador aqui no meu computador só que existe uma tecnologia chamada mscripten alguém já ouviu falar? o mscripten ele é um back-end de compilação que em vez de gerar código objeto de uma arquitetura específica por exemplo x86 arm etc ele gera bytecode da máquina virtual javascript então ele gera ele gera código javascript equivalente ao algoritmo que você escreveu na linguagem ele compila pra javascript então eu usei esse mscripten pra compilar o meu driver do patinho feio pra javascript e rodar ele dentro do browser e aqui você pode ver um exemplo no browser rodando o patinho feio rodando o programa hello world e o programa hello world imprime patinho feio na impressora da teletype então na hora que você executava o programa ele fazia e aparecia lá patinho feio e pronto funcionou né então beleza tem esse exemplo aqui se a gente tiver tempo depois eu mostro ele funcionando ou vocês podem anotar aí essa url aqui que é ou depois eu passo pra vocês também quem quiser tem lá o emulador rodando no browser beleza eu fiz o painel com base em fotografias do patinho feio eu tirei as fotos vetorizei no Inkscape que é um software de desenho vetorial aliás foi o software que me deu o meu emprego atual quando eu comecei a mexer com software livre em 2000 em 2003 eu entrei na graduação em 2004 eu conheci software livre e de 2004 até 2007 foi o tempo que levou pra eu ter uma contribuição minha aceita em um projeto grande que foi o Inkscape é um software livre de desenho vetorial e uso ele até hoje eu não desenvolvo mais o Inkscape mas uso ele até hoje inclusive nessa circunstância por causa de uma conferência em Bruxelas que eu fui dar uma palestra sobre o Inkscape eu acabei conhecendo o cara que hoje é o meu empregador bom beleza usei o Inkscape desenhei peguei o vetor mandei pra gráfica eles fizeram um adesivo grandão e também gerei as curvas vetoriais de corte a laser e aí o laser cortou os furos direitinho nas posições onde tem que encaixar botar os LEDs os botões fiz todo o diagrama e isso foi cortado a laser depois eles aplicaram pra mim o adesivo em cima eu queria que eles tivessem colocado o adesivo por trás com uma chapa acrílica ou qualquer outro material translúcido pra ficar com aquele brilho e tal no final o pessoal da gráfica fez errado colocar o adesivo por cima de uma chapa branca enfim mas foi o primeiro protótipo e aí eu levei pro professor aparentemente ele gostou e depois eu coloquei essa borda preta aqui essa moldura tem lá o episódio das fitas perforadas no meu blog que quiser saber mais sobre como é feita a leitura e tal inclusive uma tentativa que eu fiz foi de usar o software livre OpenCV que é um software de visão computacional análise de imagens e tal pra detectar os círculos e achar as posições que tem furos e decodificar por análise geométrica dos furos das coordenadas aqui falhou ele não pegou esses três aqui mas tinha um truquezinho pra pra detectar o grid e preencher o que tava faltando então pelo menos essa imagem mesmo que falhando aqui eu consegui ler corretamente pra uma fita pequena funcionou e foi legal como desafio pela diversão pela brincadeira de tem um negócio que eu não tenho mais um leitor como é que eu vou ler esse negócio eu posso ler no olho byte por byte e aí haja paciência pra ler um byte por byte de uma fita grande ou eu posso escrever um software que me auxilie o problema é que esse software funcionou pra fitas pequenininhas que eu conseguia colocar no scanner escanear e rodar o software mas e pra uma fita grande assim eu não vou colocar no scanner escanear isso aqui seria equivalente a escanear um livro cada um palmo disso aqui é uma página de um livro no scanner não dá aí eu fui falar com o professor Guido Stolf o professor Guido Stolf da telecomunicações ele ele tem uma participação no projeto do patinho feio indireta ele usou ele foi um usuário do patinho feio e em particular ele fez um projeto que que interfaceava um periférico do patinho feio eu falo mais depois dele e ele tem um acervo pessoal dele de fitas daquela época com código do IBM 1130 do HP se não me engano ele tem também um outro computador que é o HP21MX que era um outro computador do HP que tinha aqui também que é que ele programou algumas coisas então tinha fita desses caras aqui aí no meio aí eu fui lá falei com ele e ele comprou se não me engano no eBay alguma coisa assim ele comprou um cabeçote de leitor de fita velho ligou a fiação toda numa placa de controle agora tem tanta placa aqui nessa mesa que eu não sei qual que é qual talvez seja essa não sei ele ligou numa placa de controle interfaciou com o PC pra fazer a leitura dos dados da fita e conseguiu ler o conteúdo da fita a primeira tentativa deu errado inclusive o bit 7 tava intermitentemente ligando detectando valores errados eu falei pra ele isso aqui tá errado não, tá certo não, tá errado vê aí que deve ter mau contato em algum lugar aí ele deu uma revisada e eu acho que tinha algum fio meio solto alguma coisa algum ajuste que ele não me disse o que era depois que ele fez aí a gente conseguiu tirar cópias evidentemente nitidamente boas dos dados o periférico que ele fez foi um sintetizador musical em 1975 ele construiu essa quer dizer eu não tenho certeza da data exata por volta de 1975 ele construiu um sintetizador musical eletrônico com algumas partes digitais outras partes analógicas né e esse sintetizador foi feito com uma interface de dados pra controle pro computador porque o professor João José Neto disse pro professor Guido Stolf por que você não faz uma interface com o patinho feio e aí eles fizeram entre as fitas que a gente achou e digitalizou eu coloquei tudo no GitHub aqui né tem uma fita cujo conteúdo é um arquivo de texto com o código fonte em assemble de patinho feio do programa de ligação entre o pato e o sintetizador então eu tenho o programa se eu tenho o programa e eu tenho o emulador só falta simular o periférico né então e tem outra coisa tem as fitas com as músicas tem fita de código fonte tem fita de código objeto e tem fita de dado pro código né por exemplo a partitura de uma música ele tem isso aqui também então a gente tem tudo só falta fazer isso é uma coisa que eu não fiz ainda e ele tem um documento que é a descrição do sistema modular de síntese de sons com controle automático do computador que ele publicou em 1979 num congresso no Paraná tá aí e nesse documento ele tem diagramas de como funciona o controle automático pro computador as chaves aqui os divisores de frequência os osciladores tem todo assim uma visão geral não tem os detalhes mas tem uma visão geral realmente a gente precisaria dos detalhes pra conseguir fazer a simulação correta e por que eu digo simulação e não emulação na verdade eu não tenho certeza exata da diferença entre os dois termos às vezes eu uso eles de forma meio misturada mas eu consigo ver uma certa distinção entre emulação e simulação emulação é obviamente emulação é um tipo de simulação mas eu costumo dizer pelo menos a minha compreensão é que simulação é quando você de fato pega uma descrição fiel da coisa e faz uma uma análise numérica uma integração numérica uma simulação mesmo do que era você tem o diagrama do circuito você simula o negócio uma emulação é quando você escreve um algo que é equivalente que se passa por que pode até ser baseado em documentação técnica mas não é necessariamente feito com base no circuito original é uma imitação a gente tenta fazer essa imitação o mais fiel possível mas ela não é necessariamente feita a partir do próprio circuito com isso aqui não dá pra fazer uma simulação dá pra fazer uma emulação talvez e até a emulação é meio complicado porque não tem muito detalhe aqui mas tem outras coisas que ele tem nesse documento por exemplo o circuito dos filtros osciladores e até ó a interface com o computador ele tinha um painel pra você desenhar a forma de tocar no teclado e ouvir a forma de onda que você desenhou no painel aí uma vez que você desenhou no painel você pode guardar na memória então ele tem módulos de memória um seletor de qual banco de memória você vai usar pra guardar um timbre e aí você pelo painel lá eu não sei exatamente como que era a operação mas você falava guarda agora memoriza isso aí agora eu vou poder trocar os meus instrumentos eu já tenho na memória os instrumentos e esse controle pode ser feito manual pelo painel ou pode ser feito pelo computador então tem aqui um multiplexador de onde vem o input se vem do usuário mesmo ou se vem do patinho feio né e tem detalhamento inclusive dos filtros no campo da frequência né então tem assim tem um certo detalhe aqui é que eu acho que ainda não é suficiente esse bloco de sincronismo aqui da interface do computador com o sintetizador ele tinha um gerador de 1 kHz que era usado pra você gravar músicas de mais do que uma linha de melodia você podia ter várias notas simultâneas pra ter polifonia como o instrumento era monofônico ele tocava uma nota por vez só você não conseguia fazer acordes no teclado então se você quisesse gravar uma música com várias notas ao mesmo tempo você tinha que na verdade fazer várias passagens um gravador de fita de fita cassete sei lá algum tipo de mecanismo de gravação de áudio eu acho que era fita cassete provavelmente e aí você rodava o software com a fita de dados da primeira voz aí depois rodava o software com a segunda voz que sincronizava com a primeira e esse sincronismo ele usava um tom de 1 kHz que era gravado canal direito o áudio canal esquerdo da fita o tom de sincronismo aí quando você rodava de novo esse tom de sincronismo era realimentado no pino de interrupção do computador então mil vezes por segundo era gerada uma interrupção que o software calculava passou chegou contou contou ele ia contando tempo para fazer o sincronismo beleza agora detalhe mesmo a gente tem nesse outro documento aqui que é o manual do sintetizador e esse documento é de autoria do professor Guido Stouff ele está inteiramente divulgado na internet que eu escaneei tudo e botei lá no GitHub mas aqui tem alguns trechos que aí você vê realmente no nível do transistor os circuitos só que o problema é que não está sistematizado passado a limpo a versão final a gente não sabe qual foi o circuito que foi feito a gente sabe que esse foi um circuito que foi ponderado em algum momento que seria feito assim mas aí depois tem outro e tem outro e tem outro tem várias páginas de vários circuitos e nitidamente dá para ver que a interface isso aqui é o conector para ligar aos dados comando enfim é a interface do computador você pluga aqui o patinho feio então a interface está descrita aqui só que eu não sei se foi essa que foi implementada para valer no final então é necessário fazer um processamento dessa informação que é muito maior do que uma única pessoa é um trabalho de arqueologia digital que demanda anos e anos e anos de pessoas e muitas pessoas trabalhando para realmente resgatar o que isso significa o quanto disso foi validado e implementado no protótipo final e o quanto disso foi descartado inclusive esse documento do Guido ele tem várias páginas que estão com riscos suaves na diagonal assim bem de levinho assim dá para perceber que ele cancelou falou isso aqui está deprecado isso aqui não vai ser usado mas ele fez de levinho para preservar o desenho e tem inclusive descrições textuais descrição do sintetizador de som modular 25 de fevereiro de 1975 introdução esse sintetizador é composto de módulos ou blocos funcionais etc então isso aqui é praticamente um artigo mas é o manuscrito do artigo antes de bater na máquina de escrever ou na teletype ou o que seja talvez eu não cheguei a comparar mas talvez isso aqui seja um pedaço daquele artigo que a gente viu bom nesse momento eu falei isso é informação demais é demais para mim eu não vou dar conta eu nem terminei de fazer por completo a réplica e a emulação correta do patinho feio e eu já estou me enfiando no periférico dele que está mais caótica ainda a documentação na verdade é bem bonito esse caderno mas para os padrões de hoje que a gente tem arquivo pdf bonitinho na plotter esse aqui é um negócio feito a mão tem várias incertezas na leitura são anotações pessoais mesmo eu falei não chega eu não vou ler isso agora porque isso aqui vai tirar a minha atenção vamos voltar para o patinho feio um amigo meu me emprestou esse livro aqui do professor Edson Frey Edson Frey e o George London Jr o professor Glenn já faleceu e ele era um professor visitante daqui da Poli veio do exterior para dar aula na Poli ele dava na pós-graduação a disciplina de sistemas projetos de sistemas digitais se não me engano e aí ele junto com Edson Frey escreveram esse livro com conceitos gerais de computação digital desde mapa de Carnot flip-flop portas lógicas lógica booleira Ana Lady de Morgan essas coisas então é um livro genérico sobre projetos de computadores publicado em 70 e alguma coisa 74 por aí não sei só que nesse livro o capítulo número 5 é uma reprodução da tese de mestrado do professor Frey de 1972 e a tese dele a dissertação de mestrado foi o projeto lógico da unidade de controle de um mini computador aqui tem detalhe sobre o patinho feio porque foi o professor Edson Frey que fez a unidade de controle provavelmente teve participação de outras pessoas também teve colaboração de um monte de gente mas ele era a cabeça central ali do projeto da unidade de controle tanto é que virou a dissertação de mestrado dele tanto no livro quanto na tese a gente tem esquemáticos do próprio patinho feio no nível de porta lógica dizendo pino a pino dos conectores e dos chips e qual pastilha foi usada tem toda a informação aqui e são dezesseis páginas de esquemáticos usando essa notação antiga aqui que pra gente hoje em dia é meio confuso de ler mas dá pra entender é só uma notação diferente eu peguei isso aqui olhei eu falei poxa se eu quero fazer um resgate uma emulação correta e precisa eu preciso entender como funcionava o circuito original porque entendendo exatamente o circuito original eu consigo fazer a emulação correta por exemplo eu tive dificuldade em fazer o patinho feio rodar o software do sintetizador porque a forma como eu implemento a emulação de conexão com periféricos é uma forma baseada no meu entendimento que é vago com base nas descrições dos vários textos que eu achei por aí e é tudo muito vago então assim a resposta final está no circuito então se eu fizer uma simulação em nível de porta lógica em vez de fazer uma emulação talvez eu consiga um resultado melhor eu posso perder performance por fazer em nível de porta lógica porque eu vou ter uma quantidade de computação maior pra fazer a mesma coisa mas eu ganho em precisão esses esquemáticos eu decidi estudar eles então eu comecei a transcrever eles pra um CAD chamado QCAD é um software livre de desenho de circuitos então eu comecei a transcrever essa página aí é exatamente essa pode ver que é o mesmo circuito só que com a notação moderna feita no QCAD e eu fiz isso com todas as 16 páginas na verdade 70% eu não acabei ainda mas 70% durante um mês de trabalho no meu tempo livre umas duas horas por dia em 30 dias foram aí umas 60 horas de dedicação pra transcrever esse negócio e foi 70% tem algumas coisas que tava difícil de ler então eu usei um microscópio USB daqueles que você pluga de mão assim pra ver de perto e tirar do... não, isso aqui é um é um 8 ou é um B? aqui não teria dúvida mas tem lugares que daria dúvida então eu já consegui ver direitinho e transcrever o circuito uma vez que você tem o esquemático no QCAD dá aquela coceirinha né já tá no QCAD por que eu não faço a sua placa né então botei lá a placa no layout de PCB rodei o traçado aqui eu vou ter que apagar brevemente a luz pra vocês verem melhor tá lá o traçado todo o traçado de... das trilhas né o traçado eu não fiz manualmente tá o QCAD ele tem um software um algoritmo de resolução de traçado que você dá o netlist que é a interconexão de pinos e ele tenta ele vai tentando 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 até ele conseguir resolver o problema de conexão e basicamente o netlist é o que valida é o critério que diz que isso é absolutamente equivalente ao esquemático né a ponte entre a placa a PCB e o esquemático é o arquivo netlist que basicamente é um grafo de interconexão pode ligar de novo então o netlist é um grafo de interconexão dos pinos e esse grafo é o que casa esquemático e PCB e garante que uma coisa é equivalente a outra e vice-versa aí você pode inclusive rodar rotinas de teste automático pra validar que tá batendo né e que não há curto onde não devia ter ou que não há pino que deixou de ser conectado onde deveria ser e aí isso aqui é uma visualização 3D de como que vai ficar a placa eu acabei essa placa ontem então provavelmente essa semana eu devo mandar pra fábrica e na verdade eu não mando direto pra fábrica eu mando pra um emprestador de serviços que intermedia com a fábrica né então isso abaixa o custo de produção de placa várias pessoas mandam protótipos pra uma pessoa e essa pessoa junta esses vários protótipos numa placa grandona e ele manda pra fábrica a fábrica devolve ele corta e entrega então é um intermediário que presta um serviço de reduzir o custo pra quem vai prototipar que não vai querer ter que fazer uma escala de centenas de placas é um protótipo nem se isso funciona eu quero fazer uma só né então ele ajuda a baratear e tornar mais acessível o serviço no caso o serviço que eu estou usando é o curta circuitos é um nome divertido né curtacircuits.com.br de um amigo meu lá do sul de Santa Catarina e aqui tem aí os desenhos inclusive o Kikad ele faz essa coisa que é legal que a simulação faz um ray tracing pra você ver como vai ficar a placa com os chips conectados eu não cheguei a colocar todos mas vai estar totalmente populada de chips aqui e com um conector que liga no backplane é uma placa de interconexão das várias placas essa placa em particular tem uma função muito bacana que é uma coisa que quando eu era moleque eu me perguntava tá ok estou aprendendo assembly estou entendendo que as instruções tem um mnemônico e um mnemônico tem um valor de upcode mas o que que mapeia uma coisa com a outra o que que mapeia o que que faz com que um mnemônico seja um certo valor e aquele valor seja aquela instrução onde tá esse mapeamento com o valor numérico tá aqui essa placa é a placa que mapeia o valor numérico com uma certa instrução os inputs da placa são os 16 bits de upcode operando entram 16 bits e aí aqui esses chips são todos chips da família 74 que fazem a função booleana toda aquela árvore grande da função booleana que calcula os valores dos sinais de cada uma das instruções então a gente tem 55 56 instruções a gente tem 50 e tantos pinos são 55 funções booleanas uma pra cada instrução que vai dar verdadeiro ou falso dependendo se essa configuração de 16 bits aqui corresponde àquela determinada instrução então essa é a placa chamada placa decodificadora de instrução aí tem outras placas no circuito que são a placa de registradores placa de da unidade de lógica aritmética somador tem a placa de interpassos de periféricos tem uma placa para cada função e todas essas placas por meio desse conector se ligam num backplane que faz o computador inteiro como eu não vou fazer o computador inteiro de uma vez só eu nem sei se eu vou fazer o computador inteiro pelo menos essa eu vou fazer eu preciso testar ela e uma placa que só tem chip e um conector como é que eu vou testar então eu projetei uma placa que é o finalzinho dos slides que é essa placa aqui que é uma placa de depuração então basicamente ela tem um conector fêmea e um conector macho que você pode plugar a placa aqui colocar ela no meio e os dois juntos no backplane então ela fica no meio do caminho ela repassa os sinais o que entra aqui sai aqui igualzinho só que no meio do caminho ela tem LEDs para indicar se é a instrução por exemplo SUS aqui ó subtrai um ou salta então se for a instrução SUS ele acende esse LED e todos os os ficam apagados então é uma forma da gente visualizar o que está acontecendo e tem aqui os registradores então você pode ver também os bits do registrador de instrução e do registrador de dados e aqui tem uns jumpers com resistores de pull up caso eu queira manualmente sem ter o resto do computador colocar jumpers aqui ligar só 5 volts e terra aqui e ver só só a placa funcionando sem o resto do computador eu consigo alimentar ela e com jumpers colocar os valores das instruções do registrador de instrução e do registrador de dados e ver e ver se aquela parte está funcionando uma vez que isso aqui está funcionando eu posso fazer o resto do computador então isso é o princípio de modularidade você testa os seus sistemas módulo por vez e aí quando eles funcionam você parte para os próximos bom eu vou finalizar aqui só dizendo que isso aqui parece tudo muito complicado mas na época era muito mais que na época era tudo feito com wire wrap em vez de ser feito com trilha de PCB então isso aqui era uma dor de cabeça para fazer uma montagem dessas essa foto não é do patinho feio é só um exemplo de o que é o wire wrap já essa foto é uma foto do patinho feio todo empoeirado dá para ver aqui a fiação de wire wrap dá para ver que de um lado da placa você tem os chips TTL ligados é uma espécie de placa padrão uma placa genérica com esses com esses terminais compridos que são usados para você fazer a ligação dos pontos da fiação para fazer a interconexão era assim que era feito e para finalizar os meus contatos então de novo meu nome é Felipe Sanches meu nome é Juca tem aqui meu e-mail o juca.members.tf.org tem o canal do youtube que é o Happy Hacking Video Blog e os meus projetos eu costumo atualizar escrever num fórum chamado fiozera.com.br é fiozera um monte de fio fiozera.com.br beleza? bom se tiver tempinho para umas perguntinhas ah, o Garoa o Garoa é uma iniciativa que eu abri junto com alguns amigos o Hugo também é um cofundador do Garoa o Hugo está ajudando aqui complementando na gravação do vídeo e a gente lá no Garoa a gente faz atividades relativas à tecnologia na verdade é um clube social de tecnologia assim como você tem um clube social esportivo que as pessoas têm quadra de tênis quadra de futebol etc tem a infraestrutura para as pessoas praticarem esportes no Garoa a gente tem a infraestrutura para as pessoas praticarem tecnologia por diversão por prazer não é um local de trabalho é um local de confraternização network para as pessoas conhecerem as pessoas que se frequentam lá são pessoas que gostam desse tipo de coisa que tem paixão prazer por lidar com tecnologia então todos vocês estão convidados a irem conhecer o clube ele é aberto a participação de qualquer pessoa não precisa ser associado até existe um procedimento de associação de mensalidade para ajudar a financiar a infraestrutura do clube mas isso é totalmente opcional quem não é associado ainda assim é bem-vindo sem restrição a única diferença é que os associados têm o direito a ter uma chave para se tiver às três da madrugada interessado em fazer um projeto ter a certeza de que está aberto porque quem não é associado até pode ir às três da madrugada mas vai ter a incerteza de que está aberto se tiver aberto vai poder usar também se tiver um associado às três da madrugada lá você que não é associado vai poder usar também mas na hora que o último for embora fecha o clube então ser associado é bom por isso mas não é obrigatório então todos estão bem-vindos para visitar se quiser conhecer obrigado bom pessoal vocês que ficaram até aqui o fim realmente estão interessados no assunto segue lá o Fiozeira tem toda a descrição dos detalhes do projeto e conforme eu for desenvolvendo mais eu vou escrever mais detalhes lá e também dá o like aqui no vídeo e até o próximo episódio falou tchau 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 tchau